Música Ei galera do canal, tudo bem com vocês? Jonathan Gonçalves, diretamente aqui do Recanto do Bombu Hoje eu vou ensinar 3 dicas sensacionais para você mexer no seu pomar de citros Tanto no citros também, quanto serve para outras culturas Mas hoje eu estou fazendo aqui numa punca O que você vai aprender? Você vai aprender a fazer o coroamento para evitar o crescimento de ervas aninhas Também segurar a umidade, você vai utilizar serragens, coisas que você já tem aí na sua casa Eu vou te ensinar a fazer também a adubação correta A adubação rica em nitrogênio, fósforo e potássio Para você ter uma grande produção, uma grande carga, se Deus quiser esse ano ainda Eu vou ensinar vocês também a estar utilizando aí uma barreira para impedir formiga cortadeira 3 dicas sensacionais que vai bombar o teu pomar Não deixa de se inscrever, deixa seu like, compartilha com seus amigos e vamos para o vídeo O que eu vou ensinar vocês primeiro? Primeira dica, coroamento no pé da planta Está vendo o caule aqui? Está vendo essa parte de até 1 metro nas laterais? Não pode ficar nada, nenhuma erva daninha Tem que ficar no barro puro Você vai estar utilizando uma enxada e vai estar limpando toda essa região Igual eu vou mostrar no vídeo a seguir para vocês Dá uma olhada pessoal, o que a gente fez? Nós pegamos um raio de aproximadamente 1 metro no pé da planta Limpamos todas as ervas daninhas, não pode ficar nada, tem que ficar na terra pura Eu abri uma pequena vala no final desse coroamento E eu vou estar adicionando os nossos adubos orgânicos nessa vala Após fazer o nosso coroamento, a gente vai fazer a adubação orgânica completa Para sua cítrica Que a base vai ser o esterco de aves Que é o esterco mais puro que tem Esse daqui é o mais forte em questão de nitrogênio E um calcário dolomítico Para a gente estar alcalinizando um pouco o pH do seu solo E também disponibilizando fósforo e potássio Lembrando pessoal que o esterco de aves já tem que ser curtido Porque se não for curtido ele pode queimar a raiz da sua planta nova Após fazermos o nosso coroamento Você vai fazer como eu mostrei para vocês Uma pequena vala ao redor da planta E vai estar colocando essa mistura De esterco de aves com calcário dolomítico Dentro dessa vala E depois vai estar incrementando ao solo Como eu vou mostrar para vocês Agora o trunfo Isso daqui é o que vai ajudar a sua planta a desenvolver Não ter perigo de ervas daninhas estarem aí sugando a sua energia E também vai manter a umidade aqui no solo Se decompondo e gerando sempre matéria orgânica E adubação nova, adubação verde Rica em carbono Para sua muda crescer forte, sadia E desenvolver bons frutos Então vamos lá Isso daqui pessoal Nada mais é que folha, cobertura morta Que fica debaixo de árvore Geralmente em local de muita umidade Pode ser maravalha também Qualquer cobertura vegetal morta Que você tenha aí na sua propriedade Ou que você tenha acesso O que você vai fazer? Você vai pegar essa cobertura morta E vai estar incrementando aqui Colocando em toda essa superfície ao redor Do caule da planta Nessa parte que a gente fez esse coroamento Igual eu falei Ela vai impedir o crescimento de ervas daninhas Vai manter a umidade do solo E consequentemente ela vai se decompondo Liberando aí carbono, nutrientes para o solo Com o passar dos anos Dá uma olhada na maneira que fica Todo o solo ao redor do pé da planta Coberto com essa camada verde O que vai acontecer? Proteção, crescimento, matéria orgânica sempre no seu pomar Você pode estar fazendo isso em todas as suas plantas O correto é você fazendo o seu pomar inteiro Não deixa nenhuma árvore Sem essa adubação verde no pé da sua muda Isso daqui gente é maravilhoso Eu tenho um vídeo aqui no canal Ensinando vocês fazerem isso daqui Isso daqui impede que as formigas cortadeiras subam E destruam toda a sua muda Você não precisa estar colocando nenhuma outra barreira Nenhum veneno Isso daqui ela vai subir ali Vai se deparar com o final do cone do papel E vai descer e não vai atingir a sua muda Eu já fiz o teste Todas as minhas mudas aqui do meu pomar tem Eu faço em todas Porque eu já tive muito problema com cortadeira O link está aqui em cima Acessa lá para você aprender a fazer certinho isso daqui Você tem na sua geladeira isso aqui Bem tranquilo de fazer Feito aí todo o procedimento Feito a adubação ali na vala Você vai vir aqui com um regador E vai dar uma encharcada nessa muda Para esses nutrientes do adubo que você acabou de utilizar Já infiltrarem aí Já lixiviarem para a raiz da sua planta Chegamos ao fim de mais um vídeo Eu espero ter ajudado muito vocês Essas três dicas que eu dei aí São um trunfo para o seu pomar ir para frente Para a sua muda de citros que não está produzindo Jonathan está feio, não está produzindo Já tem faz três anos Nunca deu uma laranjinha Faz Faz tudo isso daí que eu ensinei vocês Mais a técnica da poda Acompanhe aí as pragas Por exemplo, pulgão, ácaros Que acabam atraindo a fumagina Eu tenho tudo isso daqui no canal ensinando vocês Se inscrevam Compartilhem com os amigos Vamos curtir os vídeos aí E até o próximo vídeo